Fala Moçapen, seja bem-vindo aqui no meu canal Biologia na Cabeça, onde estou aqui para ajudar você em biologia, tirando todas as suas dúvidas, resolvendo seus problemas na biologia. E para isso, então, já te peço para já se inscrever aqui no meu canal, já dar o like se deixar de rolar essa aula, clica no sininho para receber outros vídeos para resolver suas dúvidas em biologia e compartilha com seus amigos para resolver as dúvidas deles também. E isso, é claro, ajuda muito aqui o meu canal. E o Anselminho, lembrando, dá o like! Vamos lá, então? Bora para a aula! Hoje, então, vamos resolver uma questão de genética, da questão 45 da URGS de 1990, segunda fase. Você deve estar pensando, professor, uma questão tão antiga é essa por quê? Porque o nível de dificuldade dela é de médio para difícil. O? Difícil. Por aí. Questão 45, URGS, segunda fase. Uma mulher que não possui anticorpos correspondentes aos antígenos A e B, tem filhos com um homem, que é a presença desses dois tipos de anticorpos em seu sangue. Quais são os possíveis tipos sanguíneos de seus filhos? A alternativa A, A e B, B, A e O, C, B e O, D, A, B e O e E, A, B e O. Bom, vamos lá aqui, vamos ver, essa mulher não possui anticorpos, sem anticorpos. Está dizendo que esse homem apresenta, sim, esses dois anticorpos, com anticorpos. Se a mulher não tem anticorpos, o anti-A e o anti-B, quer dizer, sim, que ela tem todos os antígenos, o A e o B, e assim o sangue dela é A, B. E esse homem que tem os anticorpos, ele tem, sim, os anticorpos, o A e o B, o anti-A e o anti-B. Isso significa que ele não tem antígenos. Olha, que tipo de sangue é esse? É o O, sangue tipo O, ou zero também. Vamos cruzar isso? Como é que fica? O AB, o sangue AB, o genótipo dele. Está aqui, olha, parafídeo genótipo, B é AB. E o O, ou zero, o genótipo dele vai ser O, ou zero, zero. E são esses dois caras aqui que a gente vai cruzar. Vamos cruzar aqui, olha, o famoso chiqueirinho ou o quadro de pinê. Então, eu ponho o O, esse O aqui, e aqui eu ponho esse outro O. Esse A eu ponho aqui, e esse B eu ponho aqui. Aí você vai pensar, professor, pode ser ao contrário. Obviamente que, clarissimamente que, pode ser ao contrário. Sabe por quê? O resultado é o mesmo, meu caro. Nesse quadrinho, nesse quadro aqui, vem o A e o O. Nesse outro, aqui vem o B e o O aqui. Aqui, olha, A e o O. Sempre lembrando que o A e o B, em relação ao O, são genes dominantes. Ou seja, vai na frente, porque está dominando, é a característica dele que prepondera, vamos dizer assim. E o O é o recessivo, ou seja, ele não vai se manifestar. Como a gente vê o A e B. O A e B, aqui, manifestam o A e o B também. Mas, vamos lá. E esse outro quadro, o B e o O, certo? Bom, esse AO aqui, vamos ter o tipo de sangue A. E esse sangue B aqui, é o sangue B. A, qual a proporção? 50%. E B, 50%. A questão não pede a proporção. Mas, é bom fazer a questão completa aqui, mesmo que não peça. Então, é a alternativa A. Beleza? E você que chegou até aqui, então, te agradeço muito. Anselminho também. E te ver no próximo vídeo. E até lá. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.